Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Cartas da Liz para mais um vídeo, um tema no nosso canal e se você me encontrou por aqui agora, seja muito bem-vindo em nosso meio, sou eu, a Liz, eu me comando aqui o canal se você gostar da nossa proposta, que é uma proposta um pouco diferenciada, né? A gente aqui dá uma olhada nos atores, atrizes, nos famosos, né? Nas celebridades, seja influência, seja cantores duplas, não importa, né? O nosso interesse aqui é dar uma olhadinha, dar uma conferida na vida deles, tá? Então, se você gostar da proposta, a gente olha com tarô, a gente traz notícias e é isso aí. Se você gostar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Já vai se inscrevendo aí no canal, aperte o sino para você receber as notificações de novos vídeos, quando a gente tiver novos vídeos aqui no canal, tá bom? E é isso. O que a gente vai estar dando uma olhadinha, né? Hoje eu vou trazer para vocês qual é a tendência aí, quem poderá sair neste paredão que se formou entre ESLO, DG, né? E, surpreendentemente, o PA. Não tão surpreendentemente, porque quem assistiu o meu último vídeo viu que dos rapazes, o que ficou mais negativo foi o PA, certo? E aí, eu tirei o PA e as duas moças que ficaram negativos, que foram a Lin, da Quebrada, e a Eslovênia, né? Aí, então, olha só, você viu que coisa? Então, realmente, as energias estavam negativas para o PA, e olha a surpresa que todos nós tivemos. Ele indicou o PA, até o meu filho falou assim, não, ele não vai indicar o PA, não, depois ele comentou comigo, porque o PA, ele convidou o PA para o quarto do líder, alguma coisa assim. Aí, eu falei, bom, gente, foi o que saiu lá. E é isso, vamos ver aqui hoje qual é a tendência para esse paredão? Vamos lá. Vamos começar com o PA. Vamos ver. Se o PA vai dançar nesse paredão, quem que vai sair desse paredão? Paulo André, sai nesse paredão, baralho cigano. Paulo André, sai nesse paredão. Vamos ver se Paulo André vai sair nesse paredão ou não, né? Vamos tirar as cartas para Paulo André, o PA. Vamos lá. Paulo André. As montanhas. Deixa eu ver como é que tá aí no vídeo. Sim. E a cobra. Vamos ver como é que tá para Eslovênia. Eslovênia vai sair. É a próxima iluminada nesse paredão. Baralho cigano, Eslovênia. A carta do coração. A carta das nuvens. E a carta dos peixes. E o DG. Vamos ver se o DG... Se ele sai ou não. DG sai. Depois eu dou uma chegadinha para cima, tá? Opa. Deixa eu organizar melhor aqui. DG fita ou DG sai nesse próximo paredão, baralho cigano. DG fica, tá? Com certeza DG fica. O Paulo André, aqui me diz o seguinte, que ele tá bem chateado com essa indicação, tá? Ele pode até não tá externando isso, mas ele não gostou não, tá? A que me fala que ele acha que foi uma trairagem, que não sabe, que foi uma coisa assim... Inesperada em trairagem. Mas aqui diz a carta da torre, com a carta dos pássaros, que ele é muito bem visto, né? E muito provavelmente ele sim continua. Porém, ele tá achando nesse momento, que foi uma grande trairagem, isso tudo aí, tá, gente? Ele não gostou dessa indicação não, tá? Pode ser até que ele não externe isso lá ao público, que eu não vejo, não acompanho. Essa é a verdade. Mas ele não gostou muito internamente, ele não gostou muito não. Eslô, ela gostaria muito de ganhar esse prêmio, tá? Ela sonhou muito com esse prêmio, mas eu vejo instabilidades pra ela ganhar o prêmio. Que aqui pra mim, essa carta me sai como ganhar o prêmio mesmo, né? Então, eu vejo instabilidades pra ela, tá? E o DG, não, porque além das alianças dele tá forte, ele tá muito bem com o público também. Eu não vejo o DG saindo. Então, na minha opinião, pelo fato aqui do prêmio, os ventos, eu acho que a Eslô vai sair, tá? Então, a minha indicação pelas cartas seria a Eslô. Aqui, essas duas cartas negativas me falam do PA estar se sentindo até um pouco traído, ou desconfiado, ou achando que a pessoa não é amiga, e sei lá, ele não gostou, tá? Mas eu não vejo ele como um, como é que eu posso dizer, uma pessoa forte para sair, tá? A Eslô, sim, que aqui me fala dela não alcançar o prêmio. Então, pode ser que ela dance, sim, nesse paredão, tá? E o DG, eu já não vejo essa possibilidade pra ele. Bom, então, aqui a energia é mais pra Eslô, tá? Agora, a gente não sabe o que pode acontecer, porque a gente vê aí que tá, estão se falando de paredões falsos. Não sei se podem dar um susto no PA, né? Fingir que ele vai sair ou não, tá? Mas o fato é que a tendência, se for deixar pelo natural, um paredão normal, Eslô perde o prêmio. Então, ela sairia, tá? Aqui mais, ele é um pouco estressado com a questão de fofoca, de, desculpa, de um inimigo. De ele achar que foi uma traição, tá? Mas eu não vejo o PA, vamos tirar mais uma carta pra PA, PA sai, Paula André, fica ou sai do BBB 22 na próxima semana, na eliminação, no paredão. A carta dos livros e a carta das flores, ele fica, tá? Então, aqui confirmei porque eu saio essas duas cartas, mas é exatamente como eu tinha falado, tá? Então, aqui realmente tá mais pra Eslô mesmo sair do, no paredão, tá? Então, seria Eslô a energia, tá certo? Então, é isso, gente, vamos acompanhar, né? A gente sabe que as coisas lá podem mudar porque eles sempre inventam, vai que sai um paredão falso. Mas um, eu tô falando aqui de um paredão normal, a tendência é Eslô sair, tá? Mas aí eu não sei o que que eles vão arrumar, quais são as manobras, vai que faz um paredão falso. Então, é isso, vamos acompanhando, mas a tendência aqui é para Eslô, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!